Hoje no TN1 você vai aprender manobras de desengasgo. Levamos o Coronel Wagner do Corpo de Bombeiros até uma sala de aula para ensinar crianças. Tô de máscara porque a gente tá na UFIS pra contar pra você como é que foi esse primeiro dia de aula. Ó, máscara aqui ainda é obrigatório. Hoje a nossa equipe tá aqui na Orla de Camburi pra contar a história da motorista que atropelou uma ciclista aqui na sexta-feira à noite. A gente conta no TN1 a partir de meio dia. TN1